Olá, meu aluno! Olá, minha aluna! Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma questão que chega aqui no nosso canal, desta vez através da banca Iades, envolvendo proporção. Então você aperta pause no vídeo, lê a questão, responde e depois volta. Então vamos lá resolver a nossa questão envolvendo proporção. Três irmãos, João, Luiz e Olavo, ganharam dois mil reais de herança. João tem dois filhos, Luiz, três filhos e Olavo, cinco filhos. Eles resolveram dividir a herança de modo proporcional ao número de filhos de cada um. Assim, as partes da herança em reais que ficaram para João, Luiz e Olavo são iguais respectivamente a... Então temos cinco alternativas e somente uma carrega a resposta correta, a resposta que eu e você estamos buscando. Então vamos lá utilizar o método da adição da proporção para resolvermos esta questão. Então temos os irmãos João, Luiz e Olavo, que juntos ganharam uma herança no valor de dois mil reais. João tem dois filhos, Luiz tem três e Olavo tem cinco. Então abaixo do nome dos irmãos eu vou colocar respectivamente os filhos, a quantidade de filhos que cada irmão tem. João tem dois, Luiz tem três e Olavo tem cinco. O que é que eu vou fazer agora, professor? Agora eu vou somar dois mais três mais cinco. O resultado desta adição, bem simples, é igual a dez. O dez vai dividir o dois mil reais e dois mil dividido por dez é igual a duzentos. Então duzentos é o valor que vai servir para orientar a quantidade que cada irmão vai receber desta herança. O que é que eu faço agora, professor? O João tem dois filhos. Então vou pegar o duzentos e multiplicar por dois. O Luiz tem três, então é duzentos vezes três. E se o Olavo tem cinco filhos, eu vou multiplicar duzentos vezes cinco. Então João, dos dois mil reais, recebeu quatrocentos reais. O Luiz recebeu seiscentos reais. E o Olavo recebeu exatamente mil reais. E se buscarmos nas nossas alternativas o que temos à disposição, a resposta correta está na tela. Letra E. Quatrocentos, seiscentos e mil reais. Então espero que você tenha entendido. Tentei ser o mais simples e direto possível para auxiliar você a entender este assunto que só se transforma em um bicho de sete cabeças se você não der a devida atenção e carinho que este assunto merece. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu!